Olha, e ontem em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a duplicação de um trecho da BR-116 e a nova ponte do Guaíba, que liga a capital gaúcha ao porto do Rio Grande. Foram anos de reivindicações pela construção de uma nova ponte em Porto Alegre. A nova ponte do Guaíba é mais alta, com 40 metros do nível da água, sem a necessidade de elevação. A antiga ponte Getúlio Vargas, com o vão central móvel, funciona desde 1957. A elevação de um trecho para a passagem das embarcações precisa parar o trânsito e acaba gerando engarrafamentos na capital gaúcha. Vai diminuir o tempo de transporte considerar rapidamente. A obra utilizou tecnologia de ponta. O investimento é de mais de 800 milhões de reais do governo federal. Cerca de 50 mil veículos devem passar diariamente por aqui. O momento é para nós inaugurarmos uma obra que não começou conosco, como a grande maioria das obras não começaram conosco. Mas nós falamos, nós vamos terminar todas aquelas que forem possíveis serem terminadas. Saindo da nova ponte do Guaíba, o motorista entra na BR-116, importante via que liga a capital Porto Alegre ao sul do estado. Esta rodovia também tem novidade. 27 quilômetros de pistas novas e duplicadas. Com o novo trecho, que fica entre Guaíba e Pelotas, já são 211 quilômetros de pistas novas. 57% do total a ser duplicado. Com a obra da duplicação e a ponte, nós temos, sem dúvida nenhuma, a redução de custos logísticos importantes para colocar o estado em melhores condições de competir. É uma rodovia que traz esperança, que vai melhorar muito o serviço prestado ao usuário, diminuir o tempo de viagem, reduzir acidentes e ajudar muito na logística. É muito bem-vindo porque colabora no progresso da região. É uma grande marca que o nosso exército brasileiro deixa para todo o Brasil.